Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos para mais uma edição do nosso Jornal Fuleiro. E vamos lá, retornou o canal das Atrapalhadas. Sim, o canal das Atrapalhadas deu início em 2017. Teve pouquíssimas edições e a protagonista desse canal nada mais é do que Lene e Dona Rúbia. Sim, voltaram. Por quê? Por necessidades maiores. Esse jornal, as Atrapalhadas vieram com dois vídeos, digamos, recadinho para nós fofoqueiras e para os haters, fakes e não. Então, estão abordando, tem a jornalista, tem uma jornalista que se chama, espera um pouco, Creuzete. Sim, Creu, próprio Cozy, Creuzete. Tem a Craudete, que é uma estilista, não famosa. E tem a psicóloga Pandora. Sim, e vou comentar este vídeo. Este vídeo da jornalista Creuzete com a psicóloga Pandora aborda o assunto mentiras, defamações indiretas para os canais que falam dela. Delas, não? Da família Clarear. A Craudete, não, Creuzete faz uma pergunta para a psicóloga Pandora. Mentira. Quem fala mentira? O que acontece? A Pandora, que é a Dona Rúbia, responde, engana a si mesmo. Muito bem. Essas pessoas que falam mentiras, que como posso não colocar para vocês, que inventam ou que supostamente inventam ou que comentam os vídeos e live, são pessoas doentes, tem a cura, a psicóloga Pandora, que é feita pela Dona Rúbia, diz que sim. Que essas pessoas têm cura, ou seja, a medicação é ter caráter e acreditar nos vídeos. É, 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 é o guarda, é um vídeo que eu não tinha nem que fazer o telejornal, eu tinha que comentar, eu acho que eu vou comentar. Vamos esquecer o telejornal fuleiro. Porque eu faço parte dessas que comentam o vídeo, tanto da Lene quanto da Dona Rúbia, não? Então, elas vieram, mais uma vez, numa tentativa de esterizar chevelo. Cabeção, chevelo não, cérebro não, das pessoas. É, teve muitos comentários. Esse canal se chama Astrapalhadas. É, Dona Rúbia falando português quase que perfeitamente, como eu. É, com raciocínio muito claro e muito maduro, sem inocência, sem filtro, Dona Rúbia não personagem, tá? Gostei muito desse canal, porque Dona Rúbia, Helene, vem sem personagem, sem o filtro, tá? É, espera aí que eu tenho fio de anotações. Ah, fala de comportamento, não, dessas pessoas e desses haters, fakes, das pessoas que fazem comentários, porque elas não quiseram colocar só os canais que falam dela, ou bem ou mal. Não, bem não, porque elas nunca vão falar, não, nunca vão criticar quem estão falando bem, ou bem. Quem está comentando, não, você é linda, maravilhosa, prosperidade, isso e aquilo e aquilo outro. Diz, Dona Rúbia, na personagem Pandora, faz uma, como que eu posso falar, uma declaração bombástica. Porque a Creusete pergunta para ela, o que você acha, qual é o interesse dessas pessoas que denigre a outra, ou que fala, ou que comenta, não, dos vídeos das pessoas, elas não citaram nunca delas, não, porque tem que fazer o personagem. O que que a psicóloga Pandora achava? A psicóloga Pandora disse, inveja. É, como é mãe das rubietes, como é mãe dos meus amores, não, nada mais justo do que ela falar inveja. Que são pessoas que não conseguem, não, é, ter a sua luz própria e quer tirar a luz do, da outra pessoa. Que são, isso, a Creusete diz, que na opinião dela, são pessoas que têm a vida desgraçadas, próprio essa palavra, desgraçadas, e quer desgraçar a vida dos outros. É, TV Saracura da Creusete, TV Saracura da Creusete. Então, essa é a matéria, é um canal aonde Lena, Dona Rúbia, Pati, pode dar-se que o Johnny e Tonho possam ser eles mesmos, falar a verdade, o que pensa de uma vez por todas, ser eles mesmos. Canal As Atrapalhadas, é um canal que tem, acho que não tem 10 mil inscritos, é de todas as duas, acho, não tenho certeza, certeza sempre, não, porque fofoqueira, nunca tenho certeza, sempre acho, pra não se precavir. E é isso, gente. Muito bem, Dona Rúbia, muito bem, Lene, gostei. É uma atitude. Falar realmente aquilo que você pensa, falar realmente, não ser realmente aquilo que você é, mas não, ainda não totalmente colocando vocês, a cara de vocês, sempre arranjando um personagem. Só que essas personagens de agora, do canal As Atrapalhadas, é realmente vocês, ok? E se vê em um vídeo, no primeiro vídeo, onde você e a Dona Rúbia estavam atuando, onde a Dona Rúbia realmente mostrou que, quando ela quer falar errado, ela fala. E nesses dois últimos vídeos, ela não se contradiz. A primeira entrevista que foi com a estilista, a... Espera um pouquinho. Que foi com a Craudete, ela mostrou que, quando ela quer falar errado, ela fala. E já com a Pandora, a psicóloga Pandora, não. E são vídeos que foram, digamos, feitos no mesmo dia. Muito bem, gente, essa foi uma tentativa do jornal Fuleiro, mas, no final das contas, eu dei o meu parecer, porque é difícil. Esse YouTube é difícil. Beijo a todos. Beijo a todos.